Então, essa daqui é uma das oito cabaças que eu colhi aqui no quintal e ela se desprendeu quando ela estava junto das outras cabaças e acabou caindo. E o que aconteceu? Ela rachou todas e todas as outras que ficaram boas, acabei usando. Já usei, já fiz alguns biribaos com as outras e essa aqui eu fiquei esperando o tempo certo dela. E aí o que eu fiz? Fizei um tec bonde, estou fazendo um reparo nela todinha, porque eu não quero perder essa cabaça e nem vou perder. Então eu vou preparar ela, vou cortar, vou tirar a semente, como dizem os antigos, tirar as vísceras todas dela e vai dar um bom birimbau, eu creio. Essa aqui não vai ser para, essa aqui vai ser uma cabaça, um birimbau que vai ficar para a própria casa, não vai ser comercializado. Mas aí quando ele estiver pronto eu vou mostrar para vocês como que ficou, todos os detalhes. E a melhor forma de colar, assim no meu caso, que eu acredito, é com um tec bonde, porque a secade é muito rápida, está vendo? Olha quantos rachados que eu fiz, não é porque ela quebrou que eu vou despediçar ou jogar fora, né? Eu acredito muito que nem tudo está perdido, né? Eu acho que se você tiver um cuidado, e quiser realmente que dê certo, você consegue reparar algumas coisas e deixar tudo certo. Esse foi o primeiro passo, de colar, né? Fazer o curativo dela, meio que restaurar, porque ela realmente quebrou toda. Só que não se desprendeu aqui, não soltou, ela só ficou no mesmo lugar. Quando isso aconteceu eu coloquei uma fita crepe, né? Travei ela toda, mas aí conforme ela foi secando, ela deu uma dilatada. O que eu vou fazer agora? Vou lavar, tirar toda essa película dela. E onde tiver ainda algum rachadinho, eu vou ter uma outra ideia, né? E vou fazer a colagem de novo. Depois eu corto aqui na medida, eu nunca corto na medida exatamente que eu quero que fique. Até porque a medida que eu quero que fique, às vezes não é o som que eu quero tirar. Então eu corto um pouco, menos, do que o que seria o necessário, né? Então eu vou tirar ela, abrir uma boquinha aqui, né? Depois eu venho trazendo para a medida isso de acordo com a afinação, com o casamento da verga, né? Para fazer o berimbado. Então o que eu faço para tirar isso aqui? Essa película. Eu umedeço bastante. Ela já estava um pouco úmida aqui, porque eu tinha deixado de molho. Mas aí para não gastar muita água, eu deixo de molho aqui no tanque, com água. Mas como ela já estava, então eu vou desligar aqui a torneira e vou só raspar. Beleza, daqui a pouco eu mostro para vocês aí como... Então galera, a gente vai raspar essa aqui. Essa aqui é a outra etapa, né? Para fazer, para tirar essa película dela aqui externa, que fica do tempo, que às vezes fica no chão. Então essa película aqui deve ser removida. Até porque se você quiser pintar ou invernizar, a aderência é bem melhor. Imagina que você pinte por cima dessa película aqui, que ela sai, né? Então, se você não lixar, iria sair a tinta, porque essa base dela aqui, essa camada que fica sobre a cabaça, ela sai fácil. Então ela umedece e acaba saindo. É como se você fizesse um piso em cima de um monte de areia. A massa fica resistente, o piso fica resistente, mas a areia não permite que fique bem aderido no substrato, que seria o contrapiso ou o concreto. Então no caso aqui da cabaça, é isso. A gente lixa, remove. Eu indico que fique bem umedecida, porque aí fica bem mais fácil. Você joga, porque aqui é uma lixa. Você encontra aí em loja de ferragem, loja de material de construção. Tem gente que faz essa extração aqui com uma faca, um estilete. Eu prefiro dessa forma aqui. Então olha que bonita que ela vai ficar. Essa aqui é a parte que foi feita, digamos, a cirurgia nela, né? Todos esses veios, que vai acabar dando até uma boa aparência, né? Ficam uns veios bem bacana, talvez. Aqui a parte de baixo não é necessário lixar, porque essa parte vai ser removida. Aqui mais ou menos deve ter uns 5 litros, 7 litros de água. E se a torneira ficar aberta o tempo todo, isso aí você gasta muita água, né? Pra fazer isso. Se você for vernizá-la depois, se não quiser perder a naturalidade dela, eu super indico aí um verniz, é a base d'água. Pra vocês procurarem aí na loja de tinta, um verniz sem ser a base de solvente. É uma base d'água. Eu uso um verniz que eles usam em piso de sintéco, piso que amadeirado, né? Não é um piso frio, igual porcelanato ou cerâmico. É um piso de madeira, já existente, às vezes, taco ou tábua corrida. E o pessoal do sintéco usa muito esse verniz. Então, eu pesquisando, me informei, eu sou da área da construção civil, e me informei com esses profissionais. E percebi que é um verniz muito bom, fácil de aplicar. Eu não sei o nome específico, mas se for procurar, procuro no verniz que usam em sintéco. É isso que eu uso nas cabaças. Porque esses vernizes que eles usam, ele não tira o tom da madeira, no caso do birimbau, e nem da cabaça. É um verniz incolor, mas tem verniz de cor também. Outras coisas. Eu uso o incolor sempre. Agora, se você for pintar, ou fizer ele colorido, acabar assim, né? Se eu for birimbau, aí não teria necessidade de invernizar antes. Você dava uma base, fazia uma base. Quando é pintor, eu uso uma tinta PVA mesmo. Aí, o que é que eu faço? Preparo toda a base, deixo bem lixadinha. Aqui, depois que ela secar, vou dar uma outra lixa. Por que essa outra lixa? Porque você deixa um pouco áspera. Mas o matinho tá bem... Com uma lixa bem fraquinha também. Essa é uma lixa ideal. Essa é de número 60. Essa é 60. E aí, o seguinte, vocês usam pra pintura, deixa ela bem lixadinha e aplica... Pode aplicar um selante. Eu aplico direto a tinta. Mas uma tinta PVA, pode ser uma tinta PVA base d'água também. Ué, mas não solta quando a mão ficar suave? Não vai soltar, porque existe uma... Ou você pode usar depois da tinta. Esse próprio verniz, encolou, pintou a cabaça direitinho e ficou lá pintadinha. Nas cores, no seu desenho, na forma que você gosta de ver. Com uma tinta PVA. Depois você vem com essa... Com esse verniz encolou, passando... É, em cima da tinta. Ou então vocês usam um lixadinho em cima da tinta PVA. Que aí protege a tinta, a tinta fica selada e protegida. Eu, particularmente, não faço nada de pintura à base de solvente. Mas eu não acho necessário fazer. Essa parte que deu aqui, ó, a cola, o Tec Bond, ela fica muito dura. E eu vou tirar o todo esse esse. E aí fica um ressalto. Quando você dá o... Quando passa o Tec Bond, ele dá tipo um ressalto aqui, ó. Dá pra ficar mais uniforme. Né? Aí você dá uma lixada. Valoriza mais a lixa aqui, ó. E aí você faz o que ele faz, ó. Esse é o jeito que eu faço, galera. Eu acredito, mas... É... Não existe só um jeito ou uma forma de fazer. E o ideal é esse. É que ninguém faça... É... Igualzinho, né? Mas aí, às vezes, quem está ainda precisando de algumas dicas, e fica aí a dica construtiva para a evolução de cada um. Se vocês tiverem um jeito diferente de fazer, vocês podem comentar aí, deixar aí alguma indicação, deixe um comentário aí, que com certeza para mim vai ser muito importante e de muita valia. O aprendizado a gente não se limita. A gente está sempre aprendendo com um e com outro. E isso independe de idade, ou de anotado da campanheira, ou de graduação. Isso a gente aprende com todo mundo. Cada um tem que ensinar, cada um tem um saber.